Meu nome é Arthur, da banda Vieira, e esse é o Foco da World Sessions, Renúncia. Música A ser como era antes, aceita o mundo como ele é, vou tentar queimar a minha estante, e levar todos os livros, até os que você me deu. Música Nada mais será como antes Nada mais será como antes Nada mais será como antes